Alô, eu queria falar com o Ante Digamon Com quem? Com o Ante Digamon Bitch, eu não te amo, eu amo crack ou vaca bunda Com uma pedra tipo Mac, big crack like bunda Duas vezes na feira, é igual minha segunda Sim, eu uso crack ou cala a boca, eu sou imunda Brasil Eu uso crack do RS até Bangu Na minha sobremesa, eu desço crack com caju É os goi que brotam, mas nós nunca dá o cu Só chupa pique, esse é o lance da minha cru Me perdi meu mano, perdão patroa Trinta horas virado em do Red Bull Mas voltando ao crack, eu amo crack e bandico Jogo foda, salve meu mano, game zedul Eu não sinto vocês, mas acho sexy a magalu Qual é? Sexy a magalu Opinião é igual cru Todo mundo tem E quer dar E quer dar Por isso eu fumo crack Bitch, eu não te amo, eu amo crack ou vaca bunda Com uma pedra tipo Mac Big crack like bunda Duas vezes na feira, é igual minha segunda Sim, eu uso crack ou cala a boca, eu sou imunda Cara que não tem ninguém com esse nome Cara que não, tu acha que vai existir alguém chamado Antedelemon? É, isso é uma coisa lógica, porque eu só queria saber quem é O que é uma coisa lógica?